Conforme o previsto na Lei nº 13.869, 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso, de autoridade, é correto afirmar que requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou, de infração administrativa, corresponde a conduta tipificada como crime de abuso, de autoridade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, pena, detenção, de seis meses a dois anos, e multa.